Ciro, você desculpe assim eu te decepcionar, mas eu acho que a Bruna não vai casar com você. Por que você diz isso? Ela falou alguma coisa nesse sentido? Não, não, ela não falou nada. Então o quê? Você está adivinhando? Eu conheço a minha irmã, Ciro. Vai por mim, eu sei o que estou dizendo, ela não vai casar com você. Sim, mas por quê? Por quê? Porque você acha que ela não se sujeitaria a viver num lugar como este? Não, isso eu acho até que ela se adaptaria, Ciro. Mas ela estava jogando, lembra? Ela ganhou o jogo quando conseguiu a sua demissão. Era isso que a Bruna queria. Só isso. Ciro. Você desculpa eu te falar isso assim, dessa maneira, mas... eu te juro, é a pura verdade. Não, não, é a verdade, Luísa. A Bruna jogava muito comigo, sim. Mas ela parou de jogar comigo no dia que a gente se entendeu na casa da sua avó. Dali pra frente eu senti que a Bruna passou a ser uma pessoa que eu podia confiar, como confio até agora. Não adianta você vir querer me colocar em dúvida. Porque agora, Luísa, quem está jogando é você. Eu não estou jogando, Ciro. Você sabe que eu nunca consegui jogar. Não é o meu forte. Isso é verdade. Porque você joga muito mal. Olha, e você veio aqui pra me usar nessa guerrinha absurda que você leva com a tua irmã. Já faz muito tempo que eu já percebi isso. Não é de hoje. Você vive sempre brigando com a sua irmã. E agora vem aqui marcar mais um ponto. Com esse jeito de boa samaritana, fazendo de conta que está muito preocupada com a minha demissão. Mas, na verdade, o que você quer mesmo é destruir a minha relação com a sua irmã. E por quê, Luísa? O que você ganha com isso? Hã? E olha, Bruna e eu estamos decididos. Nós vamos casar. Eu já larguei coisa demais na minha vida. Eu não estou disposto a largar mais nada, não. Por mais que a sua avó queira. Foi a mão do Débora que eu venha pra cá? Foi a mama Vitória que mandou servir aqui, Luísa. Então é isso que você está pensando? Que eu vim aqui porque a mama... Você não sabe de nada, Ciro. Você não percebe nada. E nunca vai conseguir perceber porque você não tem um pingo de sensibilidade. É uma pena. Realmente é uma pena. Mas você não sabe nem distinguir quem está do seu lado e quem está contra você. e quem está contra você. E aí, Ciro... Ciro, Me considera como se fosse sua mãe. Acho que posso lhe dizer uma palavra de mãe para filho. Então foi injusto, Ciro. Isso que acaba de fazer com a moça, com a pobre da moça, foi injusto, Ciro. Então, sabe, Ciro, que na minha idade não é depois de ter passado por tudo que passei. A gente vai perdendo a vista dos olhos, mas enxerga cada vez mais longe com o coração. E tenho para mim que a moça não veio dizer nenhuma mentira, não. Porque a moça está sendo sincera. E digo mais, Ciro. Tu ainda vai sofrer muito se continuar acreditando nas promessas e nas palavras de Dona Bruna. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto